Bem-vindo a mais um tutorial sobre a utilização da Oron 2. Nesse tutorial nós abordaremos a utilização de um acessório da Oron 2, que vem no caso no modelo da Oron Plus, que é esse box externo. Existem variados usos para o box externo. Nós podemos, por exemplo, necessitar em um determinado tratamento de emitirmos vários corretores e não sendo possível colocá-los, por exemplo, no curso. Então nós podemos utilizar o box externo como uma extensão do instrumento para que ele possa conter diversos elementos que serão utilizados durante o processo de emissão à distância. Isso pode ser utilizado tanto para tratamento quanto para avaliação. Então essa é uma das utilizações do box externo, mas não é a única. Nós podemos também utilizar o box externo para o trabalho com gráficos, ondas de forma, símbolos. Então nós podemos, simplesmente selecionando um gráfico que utilizaremos em nosso trabalho, colocar no box externo. Sendo possível, inclusive, gravar essas informações normalmente em cartões CDR. Podemos também, da mesma forma, selecionar a partir de um conjunto de símbolos aqueles necessários ao trabalho que temos em mente, como, por exemplo, uma determinada carta, por exemplo, do baralho do tarô. Muita gente me pergunta até porque eu gosto, porque eu uso tanto carta de tarô em instrumento. É simplesmente porque são formas de informações codificadas que existem no baralho do tarô, que é muito interessante. Você tem todo um conjunto de informações e símbolos já codificados para fins muito específicos. Então por isso que eu gosto muito. Mas o usuário pode utilizar qualquer outro conjunto de símbolos que prefira. Ok? Então esse é o uso do box externo. Simples, não? Bem simples. Uma vez selecionado tudo aquilo que eu pretendo emitir com o box externo, mais uma vez, só é necessário ligarmos a chave de emissão. E todo o processo de informação que está no box externo é transmitido para o instrumento e para o testemunho. Então, como vocês podem ver, bastante simples também. Até a próxima.